Olá, meus telespectadores do site de saúde frugal, Eduardo Coraça para mais um vídeo hoje falando como eu larguei o açúcar refinado. Nós somos viciados em açúcar. Se você não consome açúcar refinado constantemente no seu suco, no seu milkshake, no seu chocolate, na sua bala, na sua sobremesa, no seu cafezinho, você com certeza consome em outras coisas que você nem sabe que está lá o açúcar. Você vai consumir no biscoito creme cracker, no shoyu do sushi, no arroz do sushi. Nós jogamos açúcar e sal em todo ingrediente. Nós que trabalhamos geralmente com receitas, chefes de cozinha, que eu não posso me intitular chef, sou nutricionista, mas eu dou aulas culinárias e eu sei como a gente faz. Uma receita de salgada, a gente joga alguma coisa um pouquinho doce para dar um contraste, para chamar mais atenção. Uma receita doce, a gente joga um pouquinho de sal para fazer o contraste e chamar mais o paladar. Por quê? Porque eu só fui realmente aprender como largar o açúcar depois que eu comecei a aprender de fisiologia humana. Dois parâmetros primários. O primeiro a gente aprende em biologia desde pequeno. O primeiro gosto que a gente sente na ponta da língua é açúcar depois do sal. Se é o primeiro gosto, é o que a gente usa para reconhecer se o alimento é nutritivo ou não, se você estiver na natureza sem a industrialização do homem. Nós fomos feitos para buscar o açúcar. Se ele está na ponta da nossa língua e nós como bons primatas antropóides sentimos, isso mesmo. Nós temos códigos genéticos específicos de primatas, já que nosso processo evolutivo foi lado a lado com as frutíferas, já que se você parar para pensar, qual é o açúcar que tem na natureza? Você tem pacote de açúcar refinado, biscoito, você tem milkshake, você tem lata de leite condensado, qualquer coisa que seres humanos entopem açúcar refinado? Não. Até mesmo a cana de açúcar vem com a fibra e ela não é tão doce sem extrair o caldo da cana. Já partindo do pressuposto que nós fomos feitos para buscar o açúcar, obviamente evoluímos durante milhões de anos comendo as frutas e vegetais, que mostra que, e até mesmo a nossa fisiologia, porque nós analisamos um gato, ele faz o que? Facilmente. Ele ama um salmão. Você abre um pedaço de peixe cru na frente dele, ele ataca. Você dá uma manga para ele, ele não tem a mesma reação. Para um primata, você dá uma banana para ele, uma manga, quem não gosta? Então se você é feito para reconhecer o açúcar facilmente e sente um desejo por açúcar, indica que a sua fisiologia está pedindo açúcar. Como em um painel de um carro, quando falta o combustível, o que você faz? O painel do carro começa a apitar, ele começa literalmente a dizer ao motorista que está faltando combustível. Se está faltando combustível, nós temos que repor o combustível. E é literalmente isso que o seu cérebro faz com você, quando você sente vontade de um chocolate, quando você sente vontade de um doce. Literalmente seu cérebro está dizendo, está faltando carboidrato simples para rodar minhas células, para literalmente gerar ATP, ou seja, o açúcar que nós comemos vai para dentro das células e através do chamado ciclo de Krebs, gera energia. Então, se você não tem carboidrato suficiente dentro do seu organismo, você todo instante vai estar desejando açúcar. As pessoas acabam a refeição e elas pensam no que? Sobremesa, no doce, porque nós fomos feitos para buscar açúcar. Conseguimos compreender que a fisiologia humana é feita para doces. Nós fomos feitos com códigos genéticos que codifica proteínas que vem para a ponta da nossa língua e nos permitem sentir o gosto doce, diferente das outras espécies que não conseguem. Então, nós, como os outros primados, o chimpanzé, o bonobo, o gorila, todos nós temos preferências por açúcar. A única fonte sem ferramentas que você consegue obter na natureza é o açúcar das frutas. Ponto. Alguém consegue discordar? Acredito que não. Então, vamos para o segundo ponto. O circuito de recompensa. Seres humanos, assim como todos os mamíferos e outros tipos de espécies, foram feitos pela natureza com o que nós chamamos de circuito de recompensa. A natureza queria que você praticasse certos parâmetros fixos ao longo da evolução. Todos os animais praticassem isso. Ela quer o que? Garantir reprodução, quer garantir a propagação da vida. Então, como ela estimula isso? Criando um circuito de recompensa. Nós somos máquinas feitas para buscar o prazer, o qual nós chamamos de dopamina, mais especificamente, entre outros, mas principalmente a dopamina. Então, quando você pratica sexo na natureza, você secreta uma altíssima quantidade de dopamina, a maior quantidade que poderia existir. Quando você come um alimento muito gostoso, você tem a segunda maior secreção de dopamina, que é a comida. Então, por que a gente secreta com sexo e comida? Porque são coisas extremamente prazerosas. E a natureza queria que nós continuássemos praticando isso. Então, ela criou circuito de recompensa e nossa fisiologia, e nossa bioquímica, nosso código genético adaptado para frutas. E quando a gente não consome, ele pede o que? Frutas. E mesmo que você coma carboidratos complexos, que é algo não natural à fisiologia humana, você não consegue utilizar esses carboidratos. Macromoléculas não são utilizadas pelas nossas células e nem passam a nossa barreira intestinal. Ela precisa ser o que? Quebrada em micromolécula para então ser absorvida para o sangue. Aula básica de fisiologia humana. Quando ela é quebrada, ela é quebrada em que? Açúcar. Ou seja, o carboidrato complexo também é açúcar, só que é um açúcar complexo, que sua língua não consegue sentir o gosto doce, mas é tão açúcar ou mais do que o próprio açúcar. Por quê? Porque a quantidade de açúcar dentro é muito grande, só que como é complexo, é mais lentamente quebrado, tem fibras, tem outros nutrientes, então não é absorvido tão rápido. Então é visto como algo muito bom. Comparado ao açúcar, comparado a várias outras coisas, sim, os carboidratos complexos e integrais são fenomenais. Comparado a frutas e vegetais, não. Por vários outros parâmetros que eu não vou abordar no vídeo, como o aumento do índice glicêmico pelo cozimento, toxinas da reação de malar, a falta de água comparado às frutas e vegetais. Como eu larguei o açúcar? Consumindo muito mais fruta. Começando a aumentar a quantidade de frutas, você facilmente vai ver que você não tem tanto desejo por açúcar e até mesmo por água, porque as frutas têm açúcar e têm água. Dois dos nutrientes primordiais para a fisiologia humana. Nós rodamos a base de glicose, as suas 3 trilhões de células rodam a base de açúcar. O que você acha que elas estão te pedindo quando você sente vontade de consumir açúcar? Será que é uma dieta rica em gordura, que nós não consumimos durante os 8 milhões de anos da nossa existência? Obviamente não tem como botar a mão em tanto a gordura. As nozes não são fáceis de serem quebradas, não são encontradas o ano inteiro. Praticamente todos os alimentos de origem vegetal são baseados em carboidratos e não lipídios. Como você vai largar o açúcar refinado, como você vai largar o chocolate, como você vai largar a bala, o milkshake, o cafezinho e todas as outras coisas que você usa açúcar refinado, usando, aumentando consideravelmente o seu consumo de frutos. A gente sabe que o brasileiro consome menos de uma porção de fruta e vegetal ao dia. 5 porções de frutos ao vegetal ao dia ainda é pouco. Na verdade, eu particularmente, como eu vivo numa dieta crua, baseada em frutos e vegetais, eu consumo até 30, 40 porções de frutos e vegetais ao dia. Ou até mais do que isso. Entretanto, não estou te sugerindo para fazer isso. Só estou te sugerindo para como você vai largar o açúcar refinado e ficar só com alimentos integrais. Fruta não é o problema. Se você quer parar de consumir açúcar, você não tem como. Não consumir açúcar é como falar eu nunca mais vou urinar ou nunca mais vou defecar, nunca mais vou respirar. Existe? Não! Você não consegue parar de consumir açúcar, assim como você não consegue parar de urinar, defecar ou fazer qualquer um desses processos fisiológicos. Se você é um primato antropóide, que você, todos os seres humanos são classificados pela biologia, a não ser que você venha de um outro planeta e seja um ET ou alguma coisa que não se classifique dentro da biologia, é feito consumo de açúcar. Burlar sua biologia você não tem como, tanto é que as pessoas tentam burlar. Elas tentam fugir da fruta. E tem tentado fugir da fruta? Tem um bom tempo. E elas se denominam o quê? Chocolatras viciadas em açúcar. Aí começam com diabetes, etc. Sinceramente, a maior parte dessas doenças é um simples consumo insuficiente de frutas. Porque quando elas pensam em frutas, é uma, duas bananas ao dia. Às vezes um suquinho de laranja ali aqui. Então, o consumo de frutas real é muito maior que isso. A composição nutricional delas não causa os problemas que são correlacionados às doenças correlacionadas ao açúcar e são, na verdade, a solução para a maior parte dos nossos problemas. Até mesmo outros problemas como doenças cardiovasculares e câncer, já que devido aos seus fitonutrientes, a gente sabe dos seus compostos anti-carcinogêneos. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra para a mala direta do site do blog e se cadastra no canal do YouTube. Segue nosso perfil no Instagram, segue os dois perfis do Facebook. Fica ligado aos nossos cursos online, aos nossos retiros vídeos ocorrendo aqui no Espaço de Saúde Frugal em Saquarema, em janeiro e julho. E muita, mas muita saúde frugal e de coração. Muita força, muito estudo e muita disposição, porque largar o açúcar é fácil. Você só precisa da informação correta. Não é consumir dietas ricas em gordura, porque elas não vão saciar sua vontade por açúcar. Não é consumir diárias hiperprotecas, porque elas não vão saciar sua vontade por açúcar. Não é consumir açúcar refinado, porque elas vão só aumentar seu desejo por açúcar. Tanto é que as pessoas se chamam de chocosas e ficam ansiosas para consumir, depois se sentem mal e começam com culpas em suas cabeças. A solução é voltar a consumir o alimento que você consumiria na natureza e consumiu durante oito milhões de anos. Frutas e vegetais. O alimento da espécie humana. Até a próxima. Música Música